N.Santos Foi tudo da boca pra fora Todo casal discute, você sabe bem Relaxa amor, tipo já passou Eu até já esqueci que a gente brigou Pega essa mala, coloca pra dentro E não vá embora Esquece tudo que eu disse, falei sem querer Da boca pra fora Pega essa mala, coloca pra dentro E não vá embora Joga essa mala no chão e me beija agora Oh, ferinha do Brasil Oh, ferinha do Brasil Todo casal discute, você sabe bem Relaxa amor, tipo já passou Eu até já esqueci que a gente brigou Pega essa mala, coloca pra dentro E não vá embora Esquece tudo que eu disse, falei sem querer Da boca pra fora Pega essa mala, coloca pra dentro E não vá embora Joga essa mala no chão e me beija agora Joga essa mala no chão e me beija agora Joga essa mala no chão e me beija agora Joga essa mala no chão e me beija agora Eu tô lá no chão e me beija agora Obrigado.